Muito viu com o jatinho de pressão, porque como ele é cheio de furinho, já limpa na hora, mas com o jatinho limpa mais, tá vendo? Aí quando ele seque ele fica clarinho, aí é que a sujeira já tá dentro, só com o jato você consegue dar 100% nela, de pressão. Geral, você lavou com o jato.